Fala família, beleza? Eu falei para vocês que eu ia voltar, né? Voltei, estou aqui no Rio Turvo, quem está nos acompanhando aí viu o vídeo anterior Viu o sufoco que eu passei e perdi dois Pialçu monstro E você sabe, pescador que é pescador quando perde peixe fica doido Até sonha com ele, eu nem dormi direito essa noite Para poder voltar e tentar pegar aqueles brutos Eu vou falar para vocês, se eu pegar vai para o Soia Eu vou levar e vou fazer um assado em casa com eles Tomara Deus que entre, beleza? Então eu acabei de chegar aqui no Rio Turvo, está meio nubrado Choveu muito esta noite, está chovendo demais, né? Não está dando nem para mim trabalhar lá na minha casa, na construção que eu estou fazendo Mas está bom, está dando para pescar, está ótimo E é isso aí, acompanha este vídeo aí e torce junto comigo para que este bruto venha a sair hoje Para que ele possa mostrar a cara dele, hein? Bora pescar É isso aí, acabei de ajeitar minhas trainhas Amadorzinho que já está no jeito Tem uns amigos ali também pescando Todo mundo em busca dos brutos Um parceiro aqui do lado aqui também Esse daqui pousaram aqui, olha Olha o outro ali também, os pescadores raiz brutos Olha lá A barraquinha lá Tem que ter coragem de enfrentar os pernilongos aqui A isca aqui, olha Por enquanto eu vou começar com caramujo Peguei uns caramujo aí Tem massa e tem milho também Vamos ver o que eles querem hoje Não chovendo, está bom Mas se chover também Seja feita a vontade de Deus É, quando acontece isso o pescador chora, hein? Olha aí que só Tive que tirar todas as varinhas de dentro d'água Turvo é turvo, né? E o amigo está ali tentando tirar um pouco É certo Se aquela moita travou Ela vai tentar empurrar ela para lá Para essas daqui ir embora Olha lá, está soltando Está vendo? Olha lá, está saindo Se aquela moita sair, pronto Aí aqui limpa tudo Aí, ó Conseguimos Demo uma limpadinha Mais ou menos, né? Limpamos o poço aqui Vamos continuar de novo a pescaria É, rapaz Essas moitas aqui não estão deixando nós pescar Ó Minhas coisas estão tudo lá Eu vim para cá Para tentar pegar um peixinho aqui Elas vêm para cá também Eu vou tentar, ó Coloquei uma massinha aqui agora Eu vou tentar pegar uns três pintas Peguei uma varinha telescópica Eu vou tentar achar uma brechinha ali Vamos ver se eu acho uma brechinha ali Olha lá Aí Não vai ser fácil não, viu? Deixa aí Vamos ver Bater um vento para lá Leva tudo em volta Aí eu volto para o meu lugar Leva tudo embora Olha lá Vai descer Ó Valei, quer descer? Aí, ó Três pintinhas bom De medida É duro pescar no enrosco, viu? Vê se eu consigo tirar ele lá Foi para o enrosco Acho que já saiu Suja Aí o menino Piauzinho Três pintas De medida E esse vai para o Soia E esse vai para o Soia Obrigado. 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 Ainda bem que a gente está filmando nessa hora, né? Quem segura um bicho desse, vocês viram só o que fez? Rebentou a linha, foi tudo embora. No caramujo. Até agora tem ent anos, quando entra acontece isso. Muito grande. Ei, família, acabei de chegar em casa, de noite, saí de casa, sete horas da manhã para pescar. Fiquei, cheguei em casa agora, oito horas da noite. Estou cansado, hiper cansado. Tentei de tudo para pegar o Piauçu, mas não deu, cara. Vou falar para você, não sei o que está acontecendo. Os que eu estou pegando, quando não escapa, está arrebentando a linha que nem vocês acabaram de ver aí. E eu vi sair três Piauçu lá. Um rapaz pegou um bitelo grande do meu lado e chegou um inscrito do canal lá com uma varinha curtinha, de um metro. Você viu o tamanho do Piauçu que o cara pegou, cara? Fazer o quê? Pescaria é isso mesmo, né? Né, Marielinha? É. A minha Marielinha aqui. E o pai nem precisa nem agachar que eu já estou aqui, meu pai. Olha o matador gigante. Olha o Jabinho. Olha o Jabinho, dá um oi para o povo aí, Jabinho. Dá um oi para o povo. Você está pegando essa faca aí, rapaz? Eu vou cortar. Não vai cortar com faca, não. Dá um oi para o pessoal. Fala oi, pessoal. Oi, gente. E olha a Dayana. Olha lá, Dayana. Oi, gente. É isso aí, família. Muito obrigado para você que assistiu até este exato momento. E eu não vou desistir, não, viu? Eles estão por lá. Eu vi o pessoal pegando. Escapou mesmo. Só não estou levando sorte, né? Fazer o quê? Deus abençoe cada um de vocês. Até o próximo vídeo de Pescaria, se Deus quiser. Tchau. Obrigado. Obrigado. Tchau.